Cuidado com essas quentinhas aí, né? Aqui, ó. Cuidado, mas não foi. Foi aí que o Frank me pegou. Entrando na casa dele. Olha ele. Vai lá fora, não, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vou usar aqui. Ó. Ai, caramba. Que bosta. Deixa eu estar com a espécie. Vou sair daqui, ó. Vai, vai. Vamos lá. Vamos lá, vai. Inteço aqui. Não, não é? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vão lá. Vamos 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 lá. Piscina? Piscina? Peraí, peraí. Peraí. Peraí, peraí. Olha lá, tá vendo? A última coisa tem que deixar pra gravar, a piscina ali, pô. Bom, a ponta é a ponta lá. Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Você tá vôo? Eu não sabia não, senhor. Eu tava gravando aqui. Eu não sabia não, velho. O Viviano entrou aqui também, não. Primeiro eu tava gravando essa cajinha. Nossa, velho, que os seus colegas hoje. Agora imagina de noite. Rapaziada, então vamos encerrar esse vídeo por aqui. Ainda vai contar a história do hotel e mostrar a piscina pra vocês daqui a pouco. Tchau.